Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Londrina pra você e nesse vídeo você vai saber os destaques do Londrina na boa vitória sobre o CRB no estádio do Café e se aproxima do G4 mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Londrina, te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Londrina pra você o grande destaque foi o lateral Alain Ruschel quando tudo parecia acabar em um empate sem gols Alain Ruschel apareceu de surpresa na área e tirou o zero do marcador Matheus Lucas cruzou da direita, a bola passou por toda a área alagoana até ficar livre para o lateral finalizar muita festa dos jogadores e da torcida com uma vitória emocionante e importante outro destaque foi Caprini o Meia soube organizar o jogo do Londrina e ainda chegou em algumas oportunidades com perigo na área como no chute de fora da área de Caprini já no final do jogo que obrigou o goleiro Diogo Silva a expalmar tá aí, estes foram os destaques do Londrina na boa vitória sobre o CRB por 1 a 0 fazendo com que o Londrina se aproxime do G4 se você gostou do vídeo dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações quentíssimas do Londrina pra você muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus e aí 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 e aí